O Zegno O Zegnista Por Ife O Zegnista Só que é dinheiro Seu preço forte Por isso Hina! O Zegnista Guadalupe Na Verso Go earth nat игра Sabe o que é? Sabe o que é? Quem quer? Sabe o que é? Sabe o que é? Sabe o que é? Mas um cabelereco Esqueciza A gente quer Vira quietinho Sabe? Saca de amor O seu pai vai atacar E nós sem mais O que é? Só que a gente canta O que é? Vai ser malada Só que a gente canta O que é? O que é? O que é? A gente quer O que é? Quem quer? O que é? Com croissant Sopra 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 O seu pai é colo Tá? A danagem do veneno Usa um veneno nas cordas Eu levanto ela Mamãe Música 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 Música